E sempre, sejam bem-vindos, eu amo demais e peço todo dia a Deus que os alemçoem e os ordem com muita saúde pra que vocês continuem nos fazendo tão felizes. Queria perguntar se tem algum projeto com a música do lado B, porque gente, tem muita música maravilhosa que não faz tanto sucesso, né? Mas que a gente, nós, os mais antigos, curtirmos muito a música do lado B. Ah, fala aqui pra mim. Fala mais duas músicas dessas que você tá falando aí. Vamos lá. É, foi um prazer. Mas, não, eu amo a música que você canta, que é mais uma chana. Se você vai parirar aí pra gente... Como você vai ser lindo de Deus? Como você vai ser lindo de Deus? Por favor, meu amor. Amor da minha vida. Se ela pediu valendo, ela não pediu. Fala a música que você quer que eu cante pra você, cara. Como você faz sentido... Chupa. Agora, eu me fiz pra ouvir dessa música, com esse certo, vou falar, essa música eu não conheço. Vocês conhecem a música que eu faz sentido? Sim. Conhece? Sim. Então, canta mais. Mais, só que eu gosto de ser vacante... No chão. Eu vou ser todas delas. Você conhece? Tem que falar... Lembrava que já falava, tem que botar a linha do Mano Machado, e não foi, tá? Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Opa. Trabalho de fregar Desde locomotivas Eu queria saber se o Roupa Vai lançar um livro Falando das participações do Roupa Em estúdio e gravando E queria pedir também Para servir me cantar muito mais Para uma homenagem a Cibu Que eu sou sofroneiro E fez a participação com o Roupa também Através dos meus tempos Não lembro mais nada Desculpa Na próxima semana Vamos lá na manhã no celular Deborado Se tiver por aqui Pedido É o Lado Verde O Lado Verde Eu queria saber Mas eu vou falar Mas eu quero entender Quando eu quero entender Chore por você E quando eu sou Mas eu vou falar E nunca Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Vem de paz e a luz das estrelas do mar Seu universo é você Vem de paz que eu puder Ele vai me dominar a luz do mundo Grita, grita! Vem de paz que eu puder Vem de paz que eu puder Vem de paz que eu puder Se me der um pouco cuidado Vai pra poder Mas eu invo de paz Eu vou comer De você, eu desejo me ver Com o que me deu, amor, tem que me dar E me deixo, 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 amor, tem que me dar